Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Figueiredo e vocês são muito bem-vindos ao canal Além do Vale dos Reis. Na religião egípcia antiga, Apis era um touro sagrado, adorado na região de Memphis, identificado como o filho de Rató, uma divindade primária no panteão do Egito Antigo. Inicialmente, ele recebeu um papel significativo em sua adoração, sendo sacrificado e renascido. Mais tarde, Apis também serviu como intermediário entre os humanos e outras divindades poderosas, originalmente como Pithar, depois Osíris, depois Atom. O incrível Serapeu de Saqqara é um complexo de templos. Não é uma das atrações turísticas mais famosas do Egito, mas é uma das mais intrigantes. O material de construção também é notável. Os 24 sarcófagos são feitos de granito, o que é muito mais resistente e, portanto, muito mais difícil de trabalhar. Em quase todas as outras tumbas do Egito, há possibilidade de encontrar vestígios de fuligem nas paredes e no teto. Isso porque os trabalhadores acenderam tochas enquanto trabalhavam nos monumentos. Sem elas, eles teriam estado na escuridão total. Não há fuligem dentro ou ao redor do Serapeu de Saqara e isso pode ser porque as 24 caixas de pedra podem ter brilhado com uma luz própria. Em vez de presumir que as caixas estavam cheias de touros mortos, vamos supor que estavam cheias de bois, cevada, cerveja e pão. Nós sabemos que nos textos do Egito Antigo, as pessoas de 5 mil anos atrás entendiam de fermentação e estes são ótimos ingredientes para iniciar esse processo. Jogue-os todos na caixa, feche a tampa e deixe o processo de fermentação começar. Conforme a levedura cresce e se desenvolve, quantidades crescentes de CO2 são geradas. O CO2 não pode ir a lugar nenhum porque o granito é hermético e a tampa pesa 30 toneladas. Eventualmente, a pressão sobre o granito criada pelo dióxido de carbono começará a afetá-lo. O granito é feito de cristais de quartzo. Os cristais de quartzo, quando colocados sob tensão, geram uma carga elétrica. Continue aumentando a pressão e o ar ao redor da superfície do granito. Começará a ionizar-se. E se você souber alguma coisa sobre ciência, saberá que a ionização resulta em um brilho. Vários experimentos científicos no passado provaram ser capazes de criar luzes brilhantes de granito sob pressão. Os egípcios podem ter feito exatamente a mesma coisa há milhares de anos. Para ser mais claro possível, esses sarcófagos podem nem ter sido usados como sarcófagos. Aprecio que essa ideia parece um pouco rebuscada, mas é impossível não pensar no quadro geral quando você pensa nos antigos egípcios. É perfeitamente razoável acreditar que os egípcios eram muito mais avançados de maneiras que não podemos imaginar hoje em dia. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e se gostaram, se inscrevam no canal, comentem, ativem o sininho e deixem seus likes. Obrigada e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto